E em outra solenidade da Câmara do Rio, a homenageada foi a radialista e ativista pela causa animal, Carla de Lucas. Representantes de ONGs de proteção animal e radialistas estiveram presentes na cerimônia e o coral da Igreja Batista da Pavuna fez uma apresentação. A solenidade de entrega da medalha Chiquinha Gonzaga a Ana Carla Guimarães de Lucas foi uma iniciativa do vereador Luiz Ramos Filho. Amigos e protetores animais fizeram homenagens à jornalista. Você continua sendo esse exemplo de amor às pessoas e aos animais na ordem que você quiser. Do dia que você quiser, do jeito que você quiser. Não desista nunca! Protetora dos animais, Carla de Lucas, jornalista, radialista e advogada, nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, e veio para o Rio de Janeiro ainda criança, aos 3 anos de idade. À frente do projeto Bichinho Feliz, comandou resgates e doações. A mais recente ação foi em fevereiro deste ano, quando foi para Petrópolis com seu grupo para ajudar as vítimas humanas e animais da tragédia que destruiu a cidade no dia 15 de fevereiro após o temporal. Foram dois caminhões de donativos, inclusive rações e medicamentos para os animais. Sempre atuando na causa animal, são mais de 10 mil resgates e adoções ao longo desses anos. A gente está sempre enaltecendo as pessoas que destacam na nossa sociedade, que têm causas humanitárias. A Carla de Lucas, além de ser jornalista, radialista, advogada, ela é uma protetora dos animais que desenvolve esse trabalho humanitário, ajudando a sociedade, de todos esses animais que são abandonados e maltratados na nossa cidade. Estou muito feliz em receber a medalha Chiquinha Gonzaga, que não é para qualquer pessoa, a gente sabe disso. É uma medalha concedida uma vez por ano às mulheres que se destacam em ações humanitárias, sociais. E pelo trabalho que a gente vem fazendo com os animais há mais de 10 anos, eu estou sendo homenageada através do vereador Luiz Ramos Filho, que é da mesma causa que eu, causa animal. Então eu agradeço muito, acho muito importante a gente ter, não só eu, mas todas as pessoas serem valorizadas pelo poder legislativo.